Comece a levar essa bola até o ataque. Acho que o Danilo faz muito bem essas duas coisas. Zero pro Botafogo! Botafogo! Botafoguense! A gente tenta ocupar espaço no campo. O que me pareceu nos últimos jogos... Vamos, Botafogo! Vamos, vamos, vamos! Os bons, não quero dizer bons, que acharam bons. Os bons de quantidade. O Botafogo deu muito espaço no meio campo. O Botafogo é o melhor do mundo, rapaz! A gente tem uma boa facilidade, porque as equipes entendem o nosso jogo. A gente tem uma onda pro Botafogo! Então, essa entrada aí do Danilo resolve a princípio isso. Mas já poderia ter entrado há bastante tempo. É, o Danilo vem pro setor onde veio o campo, né? Ou, de repente, se o Botafogo atuar no 3 a 10. Ele jogaria ali, como um jogador de defesa, ao lado do Adrielson, indo com o extra pra dar uma consistência maior, uma força no setor de marcação do Glorioso. Trabalho de aquecimento dos atletas. O Botafogo faz o seu trabalho final, né, pra essa partida. Daqui a pouquinho agora rola contra o Santos, 4 da tarde, em áudio, aqui na Botafogo TV. E a gente vai colocar o nosso torcedor, o nosso sócio camisa 7, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, pra participar do maior e melhor pré-jogo que tem. Tá na tela conosco o Raimundo, lá da região Norte. Quem é o Raimundo aí? Amazonas, Manaus... Pensando que o Raimundo tá na margem. Tá com a gente. Tudo bem, Raimundo? Graças a você. Seja bem-vindo. Casa ao Vilegra na internet. Doutor. Doutor. Doutor, tudo bom? Nervoso. Nervoso com a minha mulher. Tá bom? Tá bom, Raimundo. E agora, a gente conseguiu matar Libertadores, um ano depois, só que não é o que a gente acha que é. Como é que as coisas mudam, né? É, tudo que a gente é perspectiva, né, Doutor? A gente tava no ano passado sonhando com o Libertadores, a última rodada todo mundo planejando, vencendo. Olha o Raimundo aí, o Raimundo. Essa vaga veio agora com 4 rodadas de antecedência, mas o primeiro que o campeonato foi feito vai ser uma vaga frustrante se não for acompanhado. Olha o Raimundo aí. Olha o Raimundo aí, seu traste, seu asno. É pra tu ver atrás, pô. Eu perguntei se tava bonito ou não. Asno. Asno zero. Asno. 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 Acho que cê tava liso, a pele, tu tava bonito ou não. Liso. Ah, sabe o seu... sabe o cabelo do teu saco, não sabe? Não tô pronto. Sente a maciência do produto. Sente a maciência do produto. Gente? Sente a maciência. Zero. Grande zero. Todo mundo falando de Santos, de Santos, de Santos. A gente veio. Ué? Não usaram um, não? É... Sabe, né, Fê, porque eu não tô indo no Botafogo. A última, Fê, agora... A gente veio nessa... Nesse momento do Congo, Botafogo, né? E a gente saiu no fim... Com o Pernambuco que eu saí, que eu fui em general, assistindo quatro joias. Só que vai... Cuiabá... Palmeiras... Ponto, eu acho que eu não vi. Cuiabá, Palmeiras e... E Grêmio. Eu não sei nem... Eu tô muito feliz. Uma vinda... Veio no momento, né? Sem querer a gente colocar uma coleção da tua vinda pra cá, mas... Agora poderão ter sido depois dos resultados. Talvez agora, porque eu devolvo... A gente retorne a vencer também, né? Vai que ele! Tomara! Vai que seja isso, né? É... Inclusive, eu queria... Parabenizar... O Pernambuco 17, né? Que... Nada ainda tá lá. Eu pensei que muita gente fala no Twitter, que eu parei... Eu acho que... Ah, não... Aquele sorteio já é cartão marcada, já... Todo mundo já sabe quem vai ganhar o sorteio pra ir pros camarotes, né? Mas experiência no Pernambuco 17. E quando eu fui pra lá, uma das coisas que eu fico, eu disse... Eu vou ter que pegar o Pernambuco, pô! É a primeira vez que eu venho aqui, eu tenho que conseguir o Pernambuco. E fui aquilo. Enquanto Cuiabá eu não consegui, mas quantos problemas eu consegui. Eu tinha que pegar o Pernambuco 17. E aí, eu... Eu tinha que pegar o Pernambuco 17. Eu ainda tive que pegar o Pernambuco 17. Eu tinha que pegar o Pernambuco 17. Não sei nem o que tava comprando. Depois que eu falei o que era que era que o camarote veio pra confirmar, né? Ou seja... Essa é uma galera que realmente tinha metade, isso, um... Seu funcionamento... Consegui. Foi um bom jogo, apesar de ter derrota. Foi um bom jogo de camarote, né? Que foi o Botafogo e Palmeiros, né? Bota fogo, só tem mordinho, mordinho, mordinho. Tem uma entrada pequena camarote, mas, enfim... Mordinho? Só mordinho. Foi muito bom o meu Victor Louvino, assim, a experiência, e eu gostaria de parabenizar e você te manda aqui. Desliga no Twitter, fica ligado com as largações, e até que sim. Bota fogo só mordinho. Bordinho, mordinho. Tem ainda que colocar aqui, filho. Amor, alça. Bota aqui, filho. Bota aqui, filho. Bota aqui, por favor, filho. Abre aqui, ó. De abrir você sabe, bota aqui. Abre aqui, filho. Sério, verdade, agora. Manda, filho. Zero, um, abre aí. Ágil, abre aí. Abre aí, abre aí. Bebendo, cheirando, dá troco diferente, cara. Seja owner. Se não, outro troco. Bacana, legal. Bota aqui, filho. Abre aqui pra mim. Por favor, filho. Por favor, que lembra que eu fiz com você ou que eu fui lá, ó. Se o telefone funcionar até hoje. Abre aqui. Bota aqui, filho. Abre aqui. Abre aqui, filho. Filho, abre aqui, filho. Por favor, não é cansa. Não, não é cansa. Não, não é cansa. Por favor, é cansa. É cansa. É cansa. Sabe o que é filho? Pra mim, assim ó. Vai encaixar aqui pra mim, filho. Encaixar você sabe, você não é burro não. Por que é filho? Por aí, por aí. Deixa ele no óleo ali. Por aí, filho. Seu louco, né? Ou se você quiser. Ou se você quiser, bota aí. Bota aí, amorzinho, da minha filha. Bota de chute branco. Então bota primeiro, do lado. Bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí, bota aí. Bota direito, bota aí. Vou colocar na camisa prazer, cara. Falei minha camisa, porra. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a toda a galera aí do Camisa 7, toda a galera ao que vê. É, aqui já tá escuro, aqui esprecido. Aqui agora são sete e meia da noite. Graças a Deus, o jogo é sete. Aqui, primeiro é sete aqui, a minha testa. O resto é bom. Que as madrugadas nos Jogos aí, a noite, nove e meia, oito... Aí tu sabe colocar igual a camisinha, né? ... nas últimas semanas aqui. Ah, Diego, conta pra gente aí. Ah, a gente tem algumas perguntas pra te fazer que misturam a sua vida, o seu rock lotafoguense e o lotafogo. Como é que você foi parar na Dinamarca sem catafoguense também? Conta essa história pra gente de forma resumida, pra gente entender onde chega a nossa estrela nesses cantos todos do mundo. Rapaz, não tem muito tempo que eu tô aqui. Eu vim pra Dinamarca agora em setembro, na verdade, final de agosto. Eu sou do Rio, mas vim pra cá fazer pós-doutorado. Então, tô aqui pelos próximos 12 meses, que eu moro pro Brasil em agosto, no ano que vem. E frequento o Newton Santos constantemente. Eu fui lá, também viagem, pra ver alguns jogos. Eu tive lá em Erechim, esse ano. Fui ver o jogo contra Cuiabá, em Cuiabá. Fui ao Rio de Palmeiras, fui ao Rio de Palmeiras. Fui a vários jogos. E meu último jogo no Newton Santos foi o jogo contra o País. Então, depois que eu cheguei aqui na Dinamarca, foi o seu gringo. Não está encreditado. A gente me falaram pra voltar pro Brasil. A gente tinha tomo, né? Então, estamos aqui. E seguimos torcendo. Assim, a gente acreditou no final, né? Foi uma coisa que deu uma complicada, mas... Mas, até o último... Enquanto a vida é esperança, o Matafogo é assim, né? A gente vai até o final. E... Caramba de lá, se Deus quiser. Se Deus quiser... Ele saiu do Rio de Janeiro, quando o Matafogo forneceu Maria. Foi, curiosamente, o último jogo. O Matafogo venceu, o Matafogo brasileiro. Gabiru, vamos abrir. A gente se senta aí, não é bacana. Pra trazer a volta do nosso Guilherme ao Brasil. Que pelo menos umas duas semanas, né? Três jogos. Hoje já não vai dar tempo. Não tem jato pra trazer pra cá em menos de uma hora. Mas, pra Matafogo Curitiba, pra Matafogo Brasileiro, o Matafogo Inter, o homem tem que voltar, Gabiru. Tem que voltar. Um abraço ao Guilherme. Obrigado por participar. Dizem que aí é muito legal. Todo mundo que conhece o Copenhagen fala muito bem. Como é que tá sendo essas madrugadas aí? Se tá estudando, né? Tem esse final de ano tenso. Muitas alegrias, mas também muitas receições que o futebol nos traz. Como é que tá sendo sua vida aí? É, tem sido, assim... Eu tenho conseguido mexicar, né? Porque as minhas atividades estão na nossa cidade atrás. Então, eu faço... Faço esses dois jogos. Eu faço três minutos aqui, que é. Um dia que eu sou, assim, tá. Doito da manhã lá no... E comenta os canais a transmitir aqui. Mas eu estou aqui no estômago de transmitir. Eu tô sempre ouvindo, sempre acompanhando. É difícil desconectar no Botafogo. É muito importante pra vocês. É... É isso, né? No Brasil, e a todos os jogos que eu pedi. Então, o Botafogo é uma parte muito importante pra minha vida. A minha esposa, Carlos, é muito feliz. É isso aqui. Quando ela me conheceu, o Botafogo já tava na minha vida. Então, não dá pra competir, assim. Então, ela entende as minhas viagens. Entende as minhas doutrinas pelo Botafogo. Então... É... E acho que o meu espelho de joguinho do Botafogo também tem meu corpo. Agora, melhor fazer as coisas à tarde. Porque, normalmente, o Botafogo joga... Joga de madrugada do Brasil. Eu compro a dar um pouco mais tarde. Então, como eu entendeu, assim, como eu... É isso aí. Quando eu chego na Universidade da Médica do Botafogo, você deve sentir que já... Cheguei depois do jogo contra o Fluminense, que a gente conseguiu vencer. Então, já... Foi um... É um... É um risco de sorte, digamos assim. Pra... Pra tentar levar essa... E chegar em tesão... Um... 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 Um combate... Não dá no consílio.